Graças a Deus, estamos juntos para mais uma oração da meia-noite e eu quero interceder junto a Deus por toda a sua vida. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta palavra, aquilo que Deus nos aconselha diante das lutas, diante de todos os levantes. Em Isaías capítulo 43, no versículo 18, ele fala assim, Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Percebe que Deus pede para que a pessoa, eu, você, todos nós, não venhamos estar presos numa situação passada. Nos dias que já se foram, nem na glória que você teve ou talvez na dificuldade. Porque o principal momento em que nós temos é o hoje, é o presente. É o que nós fazemos hoje que vai refletir no amanhã. É a semente da fé que nós plantamos hoje, que vai nos trazer um futuro abençoado. As conquistas, a unção de Deus na nossa vida. E há pessoas que constantemente, elas são setadas pelo mal. E elas vivem presas a um passado. Vivendo uma experiência negativa. Trazendo aquelas dores do passado, a frustração do passado para o tempo presente. E isso faz com que você fique bloqueado diante desses sentimentos. Nem nos dias bons, nem nos dias ruins vão voltar. Você não pode viver nisso. Então por isso Deus fala, não considereis as coisas passadas. Não vos lembreis das coisas antigas. Sai desse passado. Olha para frente. Para aquilo que Deus está te propondo. O que passou, passou. O que você cometeu de erro, serviu de experiência. Faz parte da trajetória. Para hoje você não errar. Mas não fique bloqueado nesse erro. Com cautela, agora direcionado por Deus. Colocando Deus à frente. Vai viver. Vive a sua experiência. Vive a sua fé. Porque agora vai ser diferente. E ele continua no versículo 19 dizendo. Eis que faço coisa nova. Não é o homem que está te prometendo isso. Ele diz, eis que faço na sua vida, meu filho. Na sua vida, minha filha. Agora que você aprendeu a me primiciar. Agora que você aprendeu a me honrar. Agora que você reconhece que eu sou Deus na tua vida. Agora que você tem um entendimento que sem a minha presença, filho, filha, você não é nada. Agora que você aprendeu o meu caminho. Agora que você me teme. Ele diz, eis que faço coisa nova. Que está saindo a luz. E essa luz, ela vem de Deus e vai resplandecer na tua saúde, na tua vida sentimental, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Essa luz, ela vai resplandecer em todas as áreas da sua vida, financeiramente, em tudo. E aí ele fala mais ainda. Por ventura, não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Olha o que Deus está prometendo. Que ele vai trazer um rio, águas vivas, no meio do deserto. Aonde pra esse mundo não tem saída. Aonde pra esse mundo não tem escape, não tem livramento. Deus está dizendo, eu porei um rio no deserto. Eu vou pôr um rio no meio desse deserto. Nos ermos, ele fala, também, não considereis as antigas, as coisas antigas, as passadas. Eu faço coisa nova que está à luz. E ainda que você esteja vivendo um deserto, ele fala, eu porei um caminho no deserto. Rios nos desertos, nos ermos. Ele promete abrir um caminho pra você. Ô bispo, que caminho é esse? É o caminho de Deus. É o caminho do milagre. Aonde o médico vai dizer pra você, o tumor sumiu. A doença desapareceu. Teu sangue está limpo. Teu rim está voltando a funcionar. Você está curado. É esse o caminho no deserto. É esse o rio nos ermos. que Deus vai colocar o marido se converter, sair a personalidade agressiva, o peso e se tornar um homem de Deus. A sua esposa, uma mulher sábia, que vai edificar a casa. Esse rio no deserto, caminho no deserto, é Deus prosperando, abrindo portas, enviando clientes, trazendo prosperidade, te dando direcionamento, fazendo você pagar as dívidas. Agora há pouco, minutos antes de vir pra cá, eu recebi um testemunho maravilhoso, uma pessoa que pagou, acredite você se quiser ou não, mas uma dívida na casa do milhão. Sabe o que é isso? Uma dívida na casa do milhão. Essa pessoa acabou de enviar esse testemunho. Ela pagou, Deus honrou, prosperou e ela pagou. Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Então, não importa a gravidade da situação. Eu sei que a luta é grande. Eu não estou dizendo que é fácil, que é gostoso, que é leve. Eu sei que a sua pressão é grande, mas você não pode desistir. Tem muita gente torcendo pro teu mal. Sabe, tem muita gente invejosa que tá torcendo pra você desistir, que tá torcendo pra você abrir mão da sua vitória, pra você baixar a guarda, pra você desistir, pra você parar de lutar. Não dê gosto pra essas pessoas. Faz com que elas vejam a glória de Deus na tua vida, que você não tá sozinho nessa tua trajetória, que você vai dar a volta por cima, que você é uma pessoa de bem, que o seu coração é limpo, que você teme a Deus, que você não quer nada do que é dos outros, mas você vai ser feliz e prosperar e ter saúde, porque essa é a vontade de Deus e é pra glória de Deus. Então se levanta, se recompõe, nada tá perdido, Deus é na sua vida. E essa oração, essa palavra, ela não chega até você à toa. E nem tampouco essa palavra vem de mim, bispo, homem, pra te elogiar ou pra massagear o seu ego. Eu falo aqui pela boca de Deus, Deus é na sua vida e ele vai te erguer, nada tá perdido. A última palavra vem de Deus. E eu digo pra você, na unção do Espírito Santo, ele vai colocar um caminho no deserto. Ele vai colocar rios, águas vivas nos ermos, nesse deserto. Ele vai te saciar, você vai dar a volta por cima. Quem tava torcendo pro teu mal, vai ter que ver a glória de Deus na sua vida. Gostando ou não gostando, vão reconhecer que Deus é na sua vida. Então essa é a palavra que Deus tá te entregando. Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Eu quero orar em cima dessa palavra. Mas antes eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu nome e essa frase de poder. Deus coloca rios no deserto. Escreve isso, porque isso testifica da legalidade. E isso vai mover o lado espiritual, o ser espiritual. E enquanto as pessoas vão escrevendo isso, você que tá aqui pela primeira vez, Seja muito bem-vindo nesse canal de oração. Não falamos de religião, não falamos de denominação, de placa, de igreja, de nada. Apenas da palavra e ministramos a oração em nome de Jesus. E eu quero trazer sobre a sua vida uma cobertura espiritual. E vale dizer, quando eu digo cobertura espiritual, não quer dizer que eu, ser humano, homem, pecador, Vou te proteger de algo, nada disso. Mas quando eu digo cobertura espiritual, significa dizer que eu vou estar apresentando a sua vida a Deus todos os dias. Pedindo pra Deus te livrar de laços, de invejas, de setas, de maldades, de perdas, de investidas malignas, de obras de macumbaria. Eu vou estar intercedendo a Deus pra Deus te blindar, pra Deus te guardar, te dirigir, pra Deus abrir os seus caminhos, Afastar dos seus caminhos quem não presta, quem o mal usa, quem traz maldade. É isso que eu estou dizendo. E quando você se faz inscrito aqui nesse canal, você me permite trazer essa cobertura espiritual na sua vida. E é muito simples, é só você aqui embaixo, do lado direito do vídeo, você ver a palavra inscrever-se em letras brancas. É só você clicar nela, não paga nada. Vai aparecer o desenho do sininho, você clica no sininho e vão abrir três abas. A primeira aba está escrita todas, aí você clica. É bem rápido, não demora nem dez segundos. Você clica ali, ó, inscrever-se, sininho e todas. Pronto. Você está inscrito e todas as vezes que a gente entrar aqui, o YouTube vai te avisar através de uma notificação e você vem receber essa bênção, vem receber essa ministração na sua vida. E todos os dias eu vou estar orando por você. E por falar nisso, amanhã, a próxima oração da meia-noite dessa quarta para a quinta, nós vamos estar direto do monte. Nós vamos fazer visitas no interior. Hoje era para nós termos ido, mas não podemos ir. E amanhã cedo vamos fazer essas visitas e vamos voltar já direto para o monte para ministrar a bênção. Serão sete subidas no monte, sete orações, sete jejuns, o número sete que representa a perfeição de Deus. E desse dia primeiro, agora, da virada do dia um ao dia sete, você vai poder apresentar a sua oferta da perfeição de Deus. Uma oferta de sete reais. O número sete é um número espiritual e ele representa a perfeição de Deus na sua vida, nos seus caminhos. Esse é o propósito. Em toda a Bíblia você vê o número sete se fazendo presente. Não é por acaso. O número sete é um número espiritual, é um número simbólico. Ele representa o completar de um ciclo, a perfeição de Deus na sua vida. Então você pode fazer essa oferta do dia primeiro ao dia sete. Ela deve ser feita nos sete primeiros dias. Esse é o nosso propósito. Para iniciarmos a Deus. Vamos entrar um mês de junho com sete orações, sete subidas ao monte, sete jejuns. E essa oferta de sete pela sua vida. Você pode fazer pelo marido, você pode fazer pelo filho, por uma filha, por toda a sua casa, por alguém que você deseja ver o bem na vida dele. Você vai usar a sua fé. E Deus tem honrado a nossa perseverança, esse propósito. E eu sei que Deus vai fazer na sua vida. Tá bom, gente? Aqui está o meu copo com água preparado. Prepare o seu. Se você ainda não preparou, vamos colocar aqui peças de roupa. Eu já estou com as da minha família aqui. Também está aqui alguns nomes, fotos que nos foram enviadas. Você pode fazer o mesmo. Carteira de trabalho, currículo. Tudo que representa aí a tua fé, a tua luta. Deus vai trazer a vitória. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor disse pra nós não ficarmos presos no passado. Não olharmos pra trás. Não considerarmos as perdas, as coisas antigas. Mas o Senhor disse que traz coisa nova que está vindo à luz, meu Pai. Que o Senhor vai colocar um caminho no deserto. O Senhor vai colocar rios, águas vivas, nos ermos, nos cantos mais remotos. Meu Deus, que esses rios de águas vivas, esse caminho no deserto, meu Pai, se manifeste neste momento sobre a vida sentimental desta mulher, desta viúva, desta pessoa, meu Pai, que está livre e desimpedida. Senhor, que deseja ser feliz no amor. Que deseja ter alguém ao seu lado, meu Deus, para compartilhar os momentos. Meu Deus, prepara a pessoa certa. Prepara uma mulher de Deus pra esse homem, pra essa mulher, um homem abençoado, temente ao Senhor. Que te busque, meu Pai, um homem de fé, fervoroso, que tema ao Senhor, meu Pai, que venha ser o chefe desta casa. Meu Deus, abençoe, prospera. Que ela, meu Pai, seja amada, que ela tenha, meu Deus, um relacionamento sadio. Que ele, Senhor, tenha uma mulher sábia ao lado dele, Pai, para edificar essa casa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, desamarra, meu Pai. Tira toda a seta, todo o engano, o laço, tudo o que se levantou, meu Deus, pra tirar a paz, pra perturbar essa pessoa. Meu Deus, restaura esse casamento, Senhor. Tira o nervosismo, a agressividade. Tira, meu Pai, a raiva, o ódio, a estupidez, a ignorância, a frieza, meu Pai. Tira deste relacionamento, meu Deus, aquilo que não vem de Ti, meu Pai. E restaura a união deste casal. Restaura, Senhor, esta família. Que a Tua luz e a Tua paz resplandeça dentro deste lar, meu Pai. Meu Deus, toca nessas peças de roupas preparadas. Nessas fotos, meu Pai, toca, Senhor, e faz o milagre acontecer. Esta pessoa que ora comigo, meu Deus, com dores pelo corpo. Essa pessoa que traz uma enfermidade, tem um parente internado. Alguém que ela ama, meu Deus, internado numa UTI, numa CPI. Pessoas que foram desenganadas pela medicina, meu Pai. A última palavra vem do Senhor. Então toca restaurando, meu Pai. Tirando esse câncer. Tirando do pulmão essa água, essa mancha. Essa asma, essa bronquite, meu Pai. Essa tuberculose. Essa insuficiência respiratória. Esse reumatismo, essa diabetes, essa trombose, essa doença de chagas. Meu Pai, essa pressão descontrolada. Essa artéria obstruída, a cegueira, meu Pai. A surdez, a paralisia, essa sequela de derrame, meu Deus. Essa ferida que não seca. Meu Pai, que do alto da cabeça até a planta dos pés. Todo mal seja desfeito, seja repreendido neste momento. Essa angústia, essa tristeza, depressão, desânimo, meu Pai. Essa perturbação na mente. Essa inquietação, a insônia, meu Pai. Essa pessoa que só tem vontade de chorar, de sumir, de desaparecer, Senhor. Meu Deus, desfaz o mal. Abre portas e caminhos, meu Pai. Prospera essa empresa. Tira essa pessoa da dívida, meu Pai. Como esse testemunho que nós recebemos. Dívida de milhões, meu Pai, que foram quitadas. Senhor, abre caminhos prosperando. E que todo mal, inveja, olho grande, meu Pai. Todo ataque espiritual. Toda obra de macumbaria. Feitiçaria. Em nome de Jesus. Saia desta vida. Saia dos caminhos. Meu Deus, consagra. Unge e abençoe estas águas, meu Pai. Seja o remédio dos céus, o remédio infalível para curar o corpo, a alma e o espírito desta pessoa. E quando ela beber, Senhor, desta água, ela beba vida. Ela beba do Teu poder, Senhor, da Tua unção. E seja o Senhor cicatrizando, restaurando, meu Pai. Fazendo os órgãos funcionar. Purificando o sangue, meu Pai. Fazendo a saturação subir. Fazendo esse pulmão trabalhar e funcionar, meu Deus. Fazendo o sangue correr nas veias, nas artérias. Levantando, tirando do coma, meu Pai. Tirando dessa intubação, meu Deus. Em nome de Jesus, prospera e abençoe. Diga amém e graças a Deus. Vamos beber juntos da água, gente. Lave a sua mão, como a gente sempre faz. Rosto. Lave os locais onde você sentia dores, onde havia uma ferida. Lança na Tua coluna, nos Teus cabelos que estavam caídos. A senhora que foi uma mulher invejada. Deus está colocando rios nos ermos. Caminho no deserto. Essa é a palavra. E amanhã... Quer dizer, é amanhã, né? Depois da meia-noite já vamos estar no dia primeiro, direto do monte. Eu quero aqui você comigo e eu vou te trazer mais um direcionamento espiritual. E lembrando que os pedidos das mãos que nós fizemos, você pode entregar em qualquer igreja, em qualquer altar. Deus sabe do seu propósito. Na igreja que você passar, que você frequenta. Eu sei que aqui há pessoas que não frequentam igreja alguma, mas que oram todos os dias. Entre em qualquer igreja. Deixe o pedido que você fez no altar. Deus sabe exatamente o que é e você está abençoado. Compartilhe essa oração com todos que você puder. Com o máximo de pessoas que você puder. E quando você envia essa oração, você recebe de Deus multiplicadamente. E antes de terminar aqui e sair do vídeo, deixe o seu like e o gostei. Para que o YouTube indique essa oração para outras pessoas. Tá bom, gente? Eu vou encerrar a transmissão, mas eu sigo aqui madrugada adentro, orando por todos vocês. E já ansioso para poder subir ao monte nesses sete primeiros dias. E determinar que o mês de junho seja um mês abençoado. Até lá, gente.